E aí 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 Mano na moral velho E aí E aí Eu acabei de descobrir uma sniper secreta na moral E aí E aí E aí Pare Pare imediatamente Mano o bagulho virou uma sniper cara Eu tava testando como que fica as sniper tipo No level máximo tá com os attachments direitinho Aí eu dei uma olhada aqui nesses fuzils de atirador Mano SSVT vira literalmente Sniper secreta vanguarda Edition tá ligado? Então eu vou fazer um videozinho Upando ela, o problema é que eu tô level 1 E tá demorando muito Pra upar de nível Nas armas Meu Deus do céu Eu nunca vi um COD Que demora tanto pra upar uma arma Cara não As paradas que fazem mais diferença pra ela dar esse dano É o primeiro cano Que é bem de boa a primeira coisa que desbloqueia Só que a outra é uma proficiência mano E ela é quase a última coisa que desbloqueia Vai demorar muito tempo pra liberar isso daqui Mas os dois aumentam a área de acerto crítico Ó O bagulho pega até colátero É que da hora mano Na moral mano Qual a chance Tá melhor do que essa sniper na classe de sniper? Tá vou sair da custom aqui O problema vai ser pra upar ela cara Vai demorar muito tempo Criar uma classe com ela aqui Top É no mesmo mapa que eu tava Tá esse comecinho vai ser o inferno mano Porque eu tô sem nada pra aumentar o dano dela Tipo sem o cano né no caso Nem vi que ele Ih Susto velho Nossa tive um derrame agora Manda que reação foi essa Que bagulho bizarro Ah até que mata Ah foi a HS Esse comecinho aqui vai ser bem doido mano Na moral Nossa 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 velho Que susto o moleque falou do nada no meio do clipe É Tá beleza Cara ia me finalizar Eu roubei a kill porque eu preciso de kills Não tenho vale XP É Essa hit marker vai ser bem difícil aqui agora no começo Pô mas é bem gostosinho de usar ela mesmo assim No vídeo de ontem como tinha sido a minha primeira vez jogando e etc Eu falei bastante bem do jogo até E depois de jogar eu não sei quantas horas eu tô de jogo velho Deve estar com umas 6 horas por aí Caraca a hit marker é Aí é triste Em minha opinião sinceramente continua mano Tô curtindo bastante o jogo Ele tá melhor do que muita gente pensou que ele seria tá ligado Inclusive eu Eu pensei que ele não ia ser muito bom E tá me surpreendendo Eu literalmente tenho que ficar parado pra conseguir falar alguma frase Porque mano tá acontecendo muita coisa velho Tá muito ruxadão o jogo eu gosto muito disso velho Eu já falei muito pela quinta vez Ó o perde de level Será que liberou o cano já? Primeiro cano libera só no level 18 Como assim? Primeiro cano velho Douro apenas Vai ser mais douro do que eu imaginava Que isso? Uma nanota Eu vi o bagulho vindo em câmera além Não vou Ai 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 Nem sei nem onde que eu tô mais mark Cadê minha arma? Eu não tenho a minha arma mais. É isso. Enriquei minha arma. Já era. É, o cara é um caranguejo. Famoso se ir fazendo barra. Bem, tá difícil de manter o raciocínio aqui. Tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cê é louco. Mas é basicamente tudo que um COD precisa pra ser um bom COD. Colocaram aqui. E tá meio difícil de achar umas paradas que eu não curto no jogo. Acho que a única coisa que geral não curte, lógico, é o skill matchmaking, né? Que conforme você vai jogando bem, o jogo vai te colocando contra mais cara que tá jogando, tipo, super bem também. Os lobbies vão ficando cada vez pior, né? Esquim matchmaking é uma parada assim que... não sei, né? Como essa tá sendo minha primeira partida, ainda tá de boa, né? Mas se eu ficar jogando bem, assim, é... Parece que eu tô jogando no final de campeonato. Pô, tá bem gostosinho de jogar com ela, velho. Mesmo dando hitmarker, assim, o feeling de todas as armas, o feeling delas tá bem gostoso. E outra coisa que o pessoal não curte muito, né? Pelo menos a maioria, é que mata bem rápido as armas. Por que que eu vou almoçar hoje, velho? Caraca, eu caí o Dome de novo? Aí sim, mano. Só que aquela também. Quanto mais o pessoal for upando, mais começar a ter as arminhas meta, etc. Aí sim vai dar pra saber como que o jogo tá de verdade, né? Porque agora no começo tá todo mundo upando, então não tem como ter um feeling real de como o jogo vai ser. Eita! Mas na opinião de vocês, o que vocês estão achando do jogo? Agora que já passou um dia, né? Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo hoje. Eu consegui ferrar muito meus horários, velho. Demorei um tempão pra começar a jogar... A dormir cedinho, tá? Dormir não, acordar cedo. Meu Deus, tem hora que eu não sei falar português mais. E é isso, é isso. Não é nem meme, eu literalmente não consigo falar, velho. Tá achou o filho da puta? Porra, bem chata a porra, mano. Aí, de novo essa discreta, pareceu em Resident Evil 1. O cachorro da desgraça. Beleza, cachorro da desgraça mesmo. Morre desgraça. Esses dogs tão ok, velho. Eles dão, tipo, chega perto de tu assim, puf, morreu. Você morre de encostar no cachorro, tá ligado? Ele é especial. Que isso, mano? Oh, deixa eu ver se eu liberei alguma mira pra ela. Um metido, variável. Foi que eu não tenho nada pra mirar rápido. Cara, que mira é essa? Pelo amor de Deus. Deixar sem mira é muito melhor. Bizarro esse daqui. Ah, ele mira? Mano, tem umas paradas muito bizarras nesse jogo. Tem umas combinações muito estranhas. Deixa eu tirar isso que tá muito feio. Tá demorando muito tempo pra opar a arma, cara. Salve. O chate desse jogo tá especial. Eu cheguei no nível 11 com ela. Pô, e na moral, valeu todo mundo que tá acompanhando os vídeos de vanguarda. E só foi um, e esse daqui tá sendo o segundo. E eu tô falando como se já tivesse soltado uns 30. Sumiu, sumiu, sumiu. Os dois caras sumiu. Quem quis? Ah, tá. Tá aqui. Mas tá sendo uma experiência top. Eu tinha feito isso na beta, sabe? De jogar, mas fazendo vídeo, etc. Mostrando progresso. E é top fazer isso, porque vocês acabam participando. Não sei explicar muito bem, mas é isso. Eu acho que deu pra entender. Talvez. Essa salinha aqui já tá bem mais tryhard do que a outra. Pô, ela atira rápido. Que? Porque eu tô usando ela como sniper desde o começo e nem testei. Beleza. Peguei o cano. Glória. Depois de 5 horas. Mano, tá demorando muito tempo. Tá, eu liberei o cano e liberei uma lente, eu acho. Só que eu acho que essa lente aqui é bem zoada. Meu Deus. Caraca, tá indo muito longe esse zoom aí. É bom pra dar HS. Muito bom pra dar HS, cara. Caraca, mas perde, velho. É muito zoom, mano. Mas ela já tá bonitinha, né? Tá parecendo a sniper agora. Bem-vindo ao mundo. Nossa, velho. Namorado, tá muito da hora isso daqui. Que estranho esse daqui tá matando com um tiro assim tão frequente, sabe? Porque é bem melhor do que qualquer sniper. Ah, peguei até dog, mano. Pô, eu curti bastante fazer esse vídeo, cara. Eu não esperava que ela ia ser tão boa, né? Ó, peguei o cano. Quer ver que vai cortar? Sempre corta. Esse aqui o cano tá muito bugado, hein? Onde vai? O que o cano sem fove nenhum? Cortando do nada mesmo. Falou, falou. Espero que vocês tenham curtido.